Música Foram pavimentados 7,1 quilômetros na TQ-150, conhecida como Estrada dos Aterrados. O trecho é de fundamental importância para a população do Vale do Taquari. O investimento foi de mais de 7 milhões de reais. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori inaugurou o trecho. Ele vai favorecer a região como um todo, mas especialmente Itabaí, Taquari e Paverama, que são os maiores beneficiados. Mas acho que o conjunto todo das rodovias interligadas do Rio Grande do Sul passa a ser um passo importante para a valorização de cada comunidade, de cada local. A via encurta o caminho para o escoamento da produção e o transporte de estudantes e pacientes que buscam atendimento em centros de referência. A ordem de reinício da obra foi assinada pelo governador em março de 2016. Ah, isso era uma estrada que a gente sempre sonhou em ser um asfalto, porque era só poeira, buraco, sabe? Se hoje a gente leva 10 minutos para chegar na cidade mais próxima, antes era meia hora, 45 minutos. Então, para a gente é um sonho e facilitou muito, porque aqui é um escoamento para vários municípios, para toda a região. Então, é um sonho que se tornou realidade. Música 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 Música